Boas, pessoal. Sou o Cásio. Como é que é? Está tudo fixe? Como é que está mais ou menos, para ser sincero? Está mais ou menos porque um gajo tem que ficar de quarentena devido ao coronavírus, devido ao Covid-19, um gajo tem que ficar em casa protegido, a lavar as mãos 300 vezes por dia, já estou a começar a sentir as mãos secas para caraças de tanto álcool e tanta lavada de mãos. É complicada a situação. Tem que estar sempre a usar máscara, cada vez que se vai fazer alguma coisa, tossir tem que ser... E pronto, essas coisas assim. Mas pronto. Olha lá. Mesmo assim vamos continuar a ter vídeos. Hoje estamos aqui... Para mais um episódio de Pokémon GO! É verdade, pessoal. Mais um episódio de Pokémon GO. O que acontece? O nosso Pokémon GO também está a ser afetado. Enquanto isso, vocês já vão começar a ver aqui imagens em slow motion, em fast motion já. Este lado não, deste. Deste lado vocês vão começar a ver imagens já, 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 daquilo que eu andei a fazer antes de termos que ficar de quarentena. Uns dias antes de termos que ficar de quarentena, nós tivemos a oportunidade de, durante três dias, andar, há três dias não, quatro dias, que foi uma sexta, um sábado, domingo e segunda, andar que nem malucos a capturar Dark Ray. Porquê? Porque foi lançado Dark Ray Shiny! Da primeira vez que houveram Dark Ray, se vocês viram, foi um dos primeiros episódios de Pokémon GO 2, da segunda temporada, quando voltei aqui a gravar com Pokémon GO. Eu só consegui capturar um. E fiz bués. Mas na altura eu estava meio noob, eu não conseguia atirar a bola, estava meio complicada a situação, mas lá conseguimos pelo menos capturar um. E era 80% de IV. Eu queria desta vez capturar um Dark Ray que fosse decente, que fosse bom, e tentar capturar Shiny. E se conseguisse um Shiny bom, melhor ainda. Isso foi o que eu tentei fazer. Agora, será que eu consegui? Vocês estão a ver aqui em fast motion, provavelmente já uma das raids terá acabada, ou se calhar duas das raids já terão acabado. Aquilo que acontece é, eu fiz, se não me engano, 10 ou 12 raids. Ou mais, acho eu. Acho que chegamos a fazer mais. Eu juntei-me com o Dizzy, com o Poláncios, com o Galego, e com a pressa e não sei o quê, nós estávamos a acabar já de fazer uma raid, já estávamos a andar de carro para outra raid, estacionávamos, fazíamos a raid, arrancávamos outra vez, estacionávamos noutro ginásio, fazíamos a raid, arrancávamos outra vez e estávamos assim, constantemente. Então, o que aconteceu com estas raids? Aconteceram coisas muito boas, muito boas. Algumas não foram assim tanto, para ser sincero e vou-vos dizer de uma vez, eu consegui, para aí, 4 Dark Rays, exatamente do mesmo IV. 82. Além disso, nós conseguimos um Dark Ray 79. Também. Vocês vão estar a ver aqui as imagens, tudo em fast motion, ok? Tudo bem, a luta vai ser em fast motion, depois eu mostro-vos o IV, mostro-vos a capturar o Pokémon, e vocês conseguem ver essas cenas todas. Mas pronto. Eu estou a fazer este vídeo mais do que tudo, porque lá está. Como nós não conseguimos já sair à rua, aquilo que vocês vão ver do Pokémon Go vai ser fazer research quests, aproveitar aquilo que eu posso fazer por casa, fazermos umas batalhas de liga, etc. Até porque a primeira season já começou. A pré-season eu consegui chegar até o rank 7, e agora já deu reset a tudo, e estamos a começar outra vez, e estamos a tentar outra vez subir no rank, e começou a primeira liga. Pronto, então, provavelmente o próximo vídeo do Pokémon Go será sobre isso. Entretanto, além de termos um Dark Ray 79, Dark Ray 4 ou 5, Dark Ray 82, conseguimos um Dark Ray 84, conseguimos acho que um ou dois Dark Rays 87... Conseguimos... Provavelmente ainda não apareceu aqui, não sei se apareceu ou não, mas whatever. Conseguimos... o nosso... o nosso... Dark Ray... SHINEEE! conseguimos um Dark Ray Shining, foi só um, infelizmente só conseguimos um, não é lá a grande coisa, acho que é o 84 de ver, se eu não me engano, por acaso já não me lembro bem, e também não estou aqui com o jogo, tenho um telemóvel aqui, mas nem tenho o jogo aberto, até porque as imagens já foram todas gravadas, e vocês estão a ver aqui, eu não preciso estar a abrir o jogo, mas já, estou a fazer este vídeo todo corrido, mais do que tudo, vai ter provavelmente 10, 11 minutinhos, só mesmo a falar com vocês, e mostrar-vos aqui as imagens, mas já, conseguimos então um Dark Ray Shining, fiquei muito feliz, porque o Dark Ray, eu não sei se diz Dark Ray, ou se diz Dark Rai, ou Dark Rai, é Dark Rai, Dark Ray, ou Dark Rai, não sei, Dark Rai, se calhar é Dark Rai que se diz, Dark Rai, acho que é Dark Rai, não interessa, esse, esse bicho mítico, fantasma, nós conseguimos capturá-lo, não foi assim tão difícil, para ser sincero, por acaso, a captura dele, foi bem mais fácil, do que da primeira vez que eu tentei, num dos primeiros episódios aqui, de Pokémon GO 2, eu andei que nem louco, a tentar capturar os Pokémons, a tentar capturar os Dark Rai, e não conseguia, não dava, não dava, não dava, era tão difícil, desta vez foi bem fácil, em comparação à primeira vez, foi muito fácil, eu vou ser sincero, acho que eu fiz para aí umas 18, ou 15 raids, não, acho que foram mais, acho que foram mais de 15 raids, mais de 15 raids, foram quase, foram em torno de 15 e 20 raids, ok? Entre 15 e 20 raids, dessas 15 ou 20, eu acho que capturei uns 12, 12 Dark Rai, é, a média está muito boa, tipo, só me falharam, só me falaram, só fugiram para aí uns 3, 4, acho que foi uma coisa assim, então, foi muito bom, mas, eu não sei se vocês repararam, eu estou-vos aqui a falar de, e vejam, não sei o que mais, mas, o primeiro Dark Rai, o primeiro Dark Rai que eu fiz, e foi o primeiro vídeo que apareceu aqui, em Fast Motion, se vocês não repararam, voltem o vídeo todo atrás, para poderem ver essa partezinha, eu consegui, um Dark Rai, que toda a gente ficou tipo, urrrr, até hoje, não ouvi ninguém, que tenha um Dark Rai, e veem 100%, ninguém, ninguém, não sei se, se foi, assim, tão difícil encontrar um 100%, ou se simplesmente, de todas as pessoas que eu conheço, infelizmente, nenhuma conseguiu, um Dark Rai, 100%, se vocês conseguiam um Dark Rai, comíveis altos, de 96, 98, 100%, digam-me aí, nos comentários, ok? É muito importante, porque eu gosto de saber essas coisas, eu gosto de saber, tipo, se vocês também estão a conseguir coisas fixas, para o Pokémon, essas cenas assim, ok? Mas pronto, vocês sabem que eu sou um viciado, e, logo no primeiro Dark Rai, eu passo a vida a queixar-me, que eu não consigo Shines, que eu não consigo, íveis altos, para falar a verdade, eu não tenho iveis altos, eu tenho 4 iveis 100%, tenho bués iveis 98, bués pokémons, muitos pokémons de iveis 98, aliás, lendários tenho, vários 96, vários 98, muitos 93, mas nenhum é 100, não tenho 100%, os únicos 4 100% que eu tenho, é um combi macho, que não dá para evoluir para a Vespy Queen, só a fêmea que dá, então, tipo, é completamente perdido, tenho uma Victree Bell purificada, que é 100%, tenho um Magic Carp, 100%, e tenho um... qual é o outro? Um Whismore, um Whismore, Whismore, ou Whismore, não me lembro como é que se diz, aquilo que evolui para... Como é que ele se chama? Acho que é assim. Pronto, é o Whismore, pronto, Whismore, tem umas orelhas assim bem grandes, assim caídas para a frente, é meio rosinha, pronto, Whismore, tenho esse também 100%, são os meus únicos 4 pokémons 100%, infelizmente, mas, conseguimos um Darkrai, 98%, 98%, e é tipo, não é o 98 que vocês digam tipo, ah ok, 98%, 14, 15, 15, é o pior 98% que se pode ter, não é mau, mas também não é bom, ok? é preferível termos um 93% ou 96%, que seja 15, 15, 12, ou 15, 15, 13, do que ter um 14, 15, 15, 98%, ok? Resumidamente, eu consegui um melhor 98%, Darkrai, ou Darkrai, ou Darkrai, sei lá como é que se diz, sabe porquê, conseguimos um 15, 15, 14, só o HP, é 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 que desce um ponto, ali no nosso IV, mano, brutal, brutal, para aqueles que não sabem, um IV 98, que seja 15, 15, 14, é praticamente a mesma coisa, a nível de evolução, e de power ups, para ficar com, com o CP, não sei o que, e para ficar isto, para ficar com o CP máximo, no nível 40, e não sei o que, não sei o que mais, fica, esse 98%, fica exatamente igual, a um 100%, a não ser o HP, que acho que fica com 1 ou 2 pontos a menos, de resto, mais nada, a nível de defesa e de ataque, fica exatamente como deve de ser, e o CP, fica exatamente igual, a um nível 40, de 100%. É, é basicamente isso, conseguimos, aquilo que nós queríamos, conseguimos os nossos queridos, lindos e amados, Darkrai, acho que tenho para aí 12, ou 14, ou uma coisa assim do género, acho que tenho mais até, aliás, além disso, eu não gravei, mas além disso, eu consegui depois, nas Batalhas da Liga, porque nas Batalhas da Liga, agora estão a dar lendários, tipo, se tivermos sorte, podemos conseguir, no evento Darkrai, que já foi na semana antepassada, foi na semana antepassada, o evento Darkrai, nas Batalhas da Liga, nós podíamos conseguir Darkrai, depois logo a seguir esse evento, tivemos evento de Cresselias, e além de Cresselias, começou o Thundrus, e além do Thundrus, podíamos também conseguir outro qualquer, que já não me lembro, o Registeel. Registeel? Registeel. Pronto. Dentro disso, eu não gravei nada disso, porque já estava em casa, já tinha que ficar em casa, ainda não tinha começado bem a quarentena, mas já tinha que ficar em casa, consegui um Registeel, graças ao Dizzy, e consegui uma Cresselia, graças ao Dizzy. mas através das Batalhas da Liga não consegui nada. Depois, até essa quinta-feira desta semana que passou, nós tínhamos a possibilidade de capturar Cresselias ou Registeel em Raids, ou Thundrus em Raids, além de as Batalhas da Liga. Nas Batalhas da Liga, na quinta-feira, uma hora depois de já ter acabado as Cresselias e as Registeel, eu consegui, nas Batalhas da Liga, um Thundrus. Saiu-me um Thundrus, e foi o meu primeiro Thundrus, eu não tinha Thundrus, e... estou feliz, estou feliz. Conseguimos uma Cresselia, graças ao Dizzy, porque eu não tinha, registou-me na Pokédex, conseguimos um outro Registeel, que por acaso não é nada bom, acho que era 12, 11, 11, se não me engano, de IV. Pronto, mas conseguimos mais um Registeel, fixe, graças ao Dizzy. Conseguimos então um Thundrus, que acho que é IV 93, não me engano, muito bom, não tinha. A Cresselia também é IV 93, muito bom. depois disso, depois da quinta-feira, a partir de sexta, sábado, domingo e segunda, tivemos Giratino alterado, outra vez, e podíamos capturar Shiny, assim como a Cresselia, assim como o Registeel, podíamos capturar Shiny, assim como o Darkrai, podíamos capturar Shiny de Giratino alterado, e além do Giratino alterado, ainda tínhamos Thundrus também, e tínhamos a possibilidade de capturar qual é que era o outro lendário? Ou não? Não havia mais nenhum? Não, era só Giratino alterado, acho... Bem, não me lembro, não tenho a certeza, mas digam aí nos comentários. E foi agora neste fim de semana, e acabou ontem, a Giratina alterada. Eu não consegui fazer nenhuma raid, até nem o pessoal não conseguiu fazer, porque o pessoal não saiu de casa, estamos todos em quarentena obviamente, e não estejam a sair de casa para jogar Pokémon GO! Mas também não estejam a usar fake GPS, porque essa é a cena mais podre que se pode usar no Pokémon. Na minha opinião. Usar fake GPS é tipo... burlar completamente um jogo para benefício próprio. Não gosto. Não gosto. Mas pronto. Continuando! Acabaram as Giratinas, eu consegui uma Giratina. Eu só tinha uma Giratina também, vocês viram esse vídeo, foi dos... Acho que o segundo ou terceiro episódio desta segunda temporada do Pokémon GO foi a tentar capturar Giratinas. Eu até tentei fazer uma solo raid de Giratina alterado. Foi a cena bem engraçada. Virou um meme dentro do pessoal do Pokémon GO que me assiste. Conseguimos mais uma Giratina. É a minha segunda Giratina alterada. Dentro das Batalhas da Liga. Mas, infelizmente, eu estou à espera... Não temos Shiny, não conseguimos Shiny. Assim como também não tenho uma Shiny de Cresselia. E, infelizmente, ainda não tenho a Giratina Origin. A Giratina original. Espero que venham outra vez em breve ou apareçam por aí algumas coisas não sei o que, não sei o que mais. Cenas assim. Pronto. É isso, pessoal. Pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. Não teve cortes nenhum. Mas vocês viram aqui os vídeos em Fast Motion. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Foi um episódio mais do que todo informativo sobre as últimas coisas que estive a fazer de Pokémon GO antes de ficarmos de quarentena em casa. Espero que estejam a ter uma boa quarentena dentro do possível. Que se estejam a proteger bastante. A lavar sempre as mãos. A proteger a cara com máscaras sempre que puderem. protejam as vossas caras as vossas bocas e o vosso nariz com a vossa máscara. É muito importante mesmo para terem sempre cuidado se por algum motivo tiverem que sair à rua saiam levem um pacotinho de álcool uma coisinha um potezinho de álcool para sempre lavar as mãos e quando estiverem na rua e desinfetarem não sei o que desinfetarem a cara se for preciso e usarem uma máscara e protejam-se muito, pessoal. Estamos numa fase bastante complicada da nossa vida porque é uma fase bastante complicada do planeta Terra e temos que aprender a lidar com isso da melhor forma, ok? Espero que vocês estejam a divertir com os vídeos espero que consigam passar um bocado e distrair-se e é para isso que eu vou continuar sempre aqui a oferecer-vos bastante conteúdo ou pelo menos a tentar e espero que se divirtam, pessoal. Like, partilhem, comentem. Vamos ter mais vídeos de Pokémon GO simplesmente não vai sair a fazer Raid nem nada de género mas eu vou tentar dar um jeito eu vou vos dizer depois porquê no próximo episódio de Pokémon GO porque sou capaz de conseguir dar aí um jeito em formas de fazer Raid infelizmente não de 5 estrelas de lendários nem de 4 nem de 3 mas se calhar de 1 e de 2 ou seja, tentarmos conseguir timburshine com alguma caga vamos ver o que acontece. Like, partilhem, comentem. Não percam o próximo episódio de Pokémon GO não percam o próximo vídeo que se calhar não vai ser de Pokémon GO mas fiquem atentos e é isto pessoal sigam-me no People que é uma nova rede social vou deixar o link aqui em baixo na descrição sigam-me no Tik Tok sigam-me nas minhas redes sociais todas inscrevam-se no canal ativem o sininho não se esqueçam de comentar como é que têm sido estes últimos dias vocês que são viciados em Pokémon GO assim como eu o que é que têm conseguido o que é que não e como é que está a ser a vossa quarentena mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima fiquem bem e até a próxima